Olá, mulheres e rapazes também. Como o doutor acabou de falar, a dupla Re e Bac. Re e Bac. Pronto, é isso. O doutor Bactéria vai falar com a gente sobre higiene íntima e pessoal. Feminina. Feminina. Não que os homens não tenham bactérias, que os homens também têm muitas bactérias. Só que a mulher tem mais bactéria que os homens. Ah, é? Para você ter uma ideia, só vou fazer um cabo geral, né? Se você for ver, tem que cuidar de... Vamos pegar um grupo de bactérias, enterobactérias. São bactérias que podem vir ou de fezes, ou podem vir de vegetação, poeira, terra. A mulher, ela tem nas mãos 400% a mais do que o homem. Mas por que se estão no mesmo ambiente? Para o mesmo ambiente. Sabe por quê? Porque o homem tem a pele mais ácida. Então aqui eu tenho 400 mais... Olha, dá para vocês verem aqui. Ela tem 400 a mais que eu. Está na cara, inclusive. Está na cara. Está na mão. Aqui, está na mão. Por que? É a pele? O homem tem a pele mais ácida que a mulher. Essa diferença de pH é mais ácido, mata as bactérias. E outra coisa, isso daqui não tem pessoal de televisão, né? Mas a maquiagem. A maquiagem contamina muito mais do que uma pessoa que não usa maquiagem. Então isso daqui tudo propicia as mulheres a terem mais bactérias que os homens. Que coisa. E tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta de bactérias. Mas sabe, é bom, é excelente você falar isso daqui. Chama de rei, né? Chama de rei ou de baque? Re, baque, né? Então, gente, não é para criar trauma. Não. Não é para criar trauma. Porque o nosso corpo aqui, para você ter uma ideia, 90%, 90% da nossa célula são germes. De homens e mulheres? De homens e mulheres. Adultos e crianças? Adultos e crianças. 90%? 90%. Então nós só carregamos 10% da nossa célula. Você vai partir do princípio que 70% é água? Então nós só temos 3%. Sobrou pouco. Qual é a definição do ser humano? Uma caixa d'água contaminada que anda. E alguns pensam. Alguns pensam isso daqui. Mas essas bactérias, elas são excelentes. Inclusive, toda a parte de higienização, tem que pensar nisso. Porque elas protegem o nosso organismo contra aquelas chamadas bactérias patogênicas, aquelas que dão doença. Ah, tá. Então essas bactérias nos ajudam na prevenção das doenças graves. Vamos entrar na intimidade da mulher. Vamos. Vamos entrar na intimidade da mulher. Eu faço as perguntas ou o doutor vai falar? Você que sabe isso. Vamos falar desses sabonetes. Sabonetezinhos. Sabonetes bactericidas íntimos. Então vamos partir desse primeiro princípio. As mulheres, elas têm dois grupos de bactérias na região vaginal, principais. Que tem dois nominhos, meio complicadinho aqui. Eu vou falar pra você. Fale. Lactobacillus. Tudo bem, a gente sabe. E leuconostoc. Lactobacillus e leuconostoc. Isso. Esse lactobacillus é praticamente aquele mesmo que você faz iogurte. Do negocinho. Esse iogurte, esse iogurte, ele tem que verão preto. Iogurte. Iogurte. Lá e o preto também. Então, ele não acidifica? Sim. A mesma coisa ele faz na região vaginal. Ele acidifica. Por que que é interessante essa acidificação? Não deixa outros germes patogênicos crescerem. Que é igual a acidez do homem que faz com que tenha quatro ceitos. Nossa, você matou a charada. Aí, você está com aquelas bactérias que estão produzindo ácido que vai empreender o crescimento de quê? Cândidas, que dá candidíase. Uma outra bactéria que chama Gardinerella. Olha que complicadinho isso daqui. Gardinerella. Tricomonas, que é um parasita. Ela impede o crescimento disso. Aí, a mulher com aquele trauma, nossa, eu preciso fazer uma... Uma limpeza. Uma limpeza geral, irrestrita. Aquele negócio todo, né? Aí, vai usar um sabonete bactericida. Jogou. Você acha que o sabonete vai falar assim, eu só vou matar o germe que faz mal? Mata tudo. Exatamente. Mata tudo, inclusive quem? Os bons. Aqueles bons que estão produzindo ácido. Então, o que acontece? O efeito do sabonete passa, enxagou e já saiu. Mas só que ela matou. Ah. Matou as que boas. As que precisariam ficar. Exatamente. Então, se tiver um tricomonas, se tiver uma Gardinerella, se tiver uma candida, multiplica, a mulher vai ter corrimento, vai ter... Aqueles odores desagradáveis, tudo que vai demorar pra sarar. Então, não é pra usar? Sabonetes bactericidas, não. Você pega sabonete líquido, de preferência, não. Porque esse sabonete não é anticep, não é desinfetante. Os dois? Isso, os dois. Que coisa. Tanto que se você está passando sabonete aqui no corpo, as bactérias do seu corpo estão indo nele. Tá. Então, cada um com as suas bactérias. Então, você, de preferência, genitima, você usa sabonete líquido, não bactericida, com pH vaginal, que está entre 5 e 6. Então, nas partes íntimas, sabonete líquido, não bactericida, porque não é pra matar tudo. Não é pra matar tudo. E qual era a terceira? E com pH. Com pH. Com pH equivalente, que é de 5 a 6. pH de 5 a 6. Isso. Onde é que lava? Só na parte externa. Nada de, vou fazer, botar escuro, nada dessas coisas lá dentro. É uma higienização suave, delicada. Suave, delicada. Evita usar essas coisinhas aqui. Nas partes íntimas. Nas partes íntimas. Isso daqui vai irritar, irritar. Mas aí, cada um com o seu sabonete, cada um com as suas bactérias. Não, não, você pode até usar sabonete, mas eu prefiro sabonete líquido. Inclusive, sabonete líquido, que você... Jogou na tua mão? Na tua mão, na parte, inclusive, melhor, bem melhor, você fazer com a ponta dos dedos, né? Em vez de usar esponjas, que pode irritar, pode irritar. Às vezes, um lisquinho, pra gente, não é nada. Pra uma bactéria, um verdadeiro granquênio. É a porta de entrada. Você é... Regina, doutora, bactéria. Não. Regina... É que o doutor Bach explica muito bem. Mas é exatamente isso. Então, ela faz um verdadeiro granquênio. Tá? Então, pra uma bactéria, ela vai multiplicar, vai tudo. Ainda mais se usou sabonete... Imagina, usar uma esponja desse tipo aqui, com sabonete bactericida. Olha a tragédia. Tragédia. Você dá risco, você dá a porta de entrada e você matou as protetoras. Quer dizer, limpeza demais faz mal. Nossa. Tem que ser na medida, não é? Mas também, você sabe o que matou a charada? É. Se tu lavar... Se você lavar a mão mais de oito vezes por dia, a quantidade de bactérias diminui. Mais de oito vezes por dia, a bactéria diminui. Se você lavar mais de vinte e cinco vezes por dia, as bactérias voltam a aumentar. Por quê? Você lava com produto químico e você diminui a resistência da pele. Então, gente, essas bactérias da sua pele são importantíssimas. Na boca, nós temos dois bilhões de bactérias por gota de saliva. Bi? Bi. Com B de bola. Gente, é pura bactéria. Pura bactéria. Na região da vagina, nós temos quinhentas mil por gota de suco vaginal. A boca, nós temos muito mais bactérias que a própria vagina. E essas que tem na vagina são protetoras. Protetoras da boca também são. Então, o sabonete em pedra, a única... A única, não. A restrição é por isso. Porque fica aqui. O líquido você usa, vai embora, acabou. Ah, mas eu tenho o sabonete lá. O que eu vou fazer? Jogar fora? Não, usa. Usa. Mas a gente, pelo amor de Deus, se tem uma coisa desagradável que você vai tomar banho, você abrir, pegar um sabonete e encontrar... Não me conta. Já contei. Não me conta. Encontrar o espelhinho de herança do outro que ficou. Deus doido. Isso dá briga de casal, né? Nossa, o pior é que você encontra os pequenininhos enroladinhos. Aí a tragédia está completa, né? Completa, está feita já o negócio. Aí você vai montar de um sabonete pela janela. Então já o sabonete vai começar, depois vai morrer. Acabou o seu banho? Acabou a sua higiene, seu banho, esse negócio? Pensa na outra pessoa que vai entrar. Isso. Coisa, chão molhado, toalha, gente. Toalha, tem que trocar de dois em dois dias. Toalha de rosto, trocar todo dia. Não adianta ficar bravo comigo, não olhando com essa cara brava pra mim. Que tem que trocar, muita gente mexe a toalha de mão. Toalha de banho de dois em dois dias? Dois em dois dias. É uma coisa que é hotel. Hotel não fala assim? Isso. Não tem aquela plaquinha? Pense no ambiente, não sei o que e tal. Porque fica úmido, né? E a umidade... Você falou muito bem aqui sobre HPV, esse negócio todo. Com HPV ele pode ficar numa toalha. Um hotel, essas coisas todas aqui, pode ficar em cadeiras. Permanece isso daqui. Então, você tem que tomar muito cuidado nessa partezinha aqui. E na calcinha também? Calcinha. Gente, você acredita que tem países? Uma calcinha, rosa calcinha. Você não vai acreditar. Mas tem países, sabe o que o pessoal faz? O quê? O Brasil, graças a Deus, o pessoal lava no chuveiro. Não, mas no Brasil também faz isso, doutor. Ah, não, isso antigamente. Tinha vinte, agora ninguém faz mais esse negócio aqui. E o pior é que pendura. É. Isso não pode. Tem umidade, tem ambiente todo. Isso daqui facilita a parte de candidíase, esse negócio. Então, são dois hábitos. Mas passei a minha vida inteira lavando calcinha errada, então. Mas isso antigamente. Vai falar que você pegar... Tem mulher que pega os cabelos e põe no azulejo. O resto de cabelo. Não, não. Mas o marido chega, parece uma taturana. Mas o que é que põe o cabelo no coisa? Ah, fala que vai pra lavar depois, esquece. E deixa aquele cabelo que eles laçam. Gente, o que eu falo? O seu banho, você tem que preparar o banho de um outro. Claro. A gente conhece muito da pessoa pela maneira como ela deixa o banheiro. É verdade. É verdade. É verdade. Então, tem que fazer isso agora. É verdade. Tem gente que é folgada, você entra no banheiro, você vai ver o jeito que deixa. Mas, pera lá. Então, lava calcinha como? No tanque? No navanderia. No tanque. Na máquina. Gente, a lavanderia foi feita pra lavar roupa. E calcinha é roupa. Então, você lava tudo lá na lavanderia. Inclusive, dependendo da calcinha, cueca, essas coisas. Meia fina. Pana de prata. Pana de prato, pano de prato. Se você colocar tudo direto, vamos supor, a moça tá com corrimento. Tá, tá com a calcinha. Ela vai pegar e coloca direto na máquina de lavar. Acabou de contaminar a máquina de lavar inteiro. Então, primeiro tem que lavar no tanque. Tem que higienizar. Sabe que você desinfeta o quê? Se for, vamos supor, calcinha branca, todinha branca. Duas colheres de sopa de água sanitária por litro de água, deixe em merda por dez minutos. Depois você lava. Se for colorida, se você for colocar na água sanitária, ela vai ficar branca. Mas tem alvejante sem cloro. Serve? Usa. Pode fazer alvejante sem cloro. Alvejante do meu jeito. Desinfetante sem cloro. Desinfetante sem cloro. Você usa a base. Dá uma olhadinha no rótulo, gente. Quem que lê rótulo? É verdade. Pessoal vai comprar desinfetante no supermercado. Sabe como é que ele faz? Não. Ele abre, faz assim. Ai, doutor, é assim mesmo. Ah, vou levar esse. Esse é bom. É, isso mesmo. Gente, bactéria não tem nariz. Tem que ler o rótulo. Tem que dar uma olhadinha no rótulo. Esse daqui foi feito para tecidos, usar um copo, esse negócio todo. E usa. Esse daqui você faz. E as buchas? Bom, buchinha. Buchinha. Olha, eu não indico você utilizar. Nem buchinha, nem esse daqui. Por quê? Vai uma agressão muito grande para a pele. Ah, mas eu quero fazer uma raspagem, não sei o quê. Mas você tem... Creme esfoliante. Creme esfoliante. Você tem lugares de estética. O que fazem? Não vai fazendo você por inteiro. Você vai ter risco. Vai fazer muita coisa. Essa daqui não. Nem, nem uma delas. Nenhuma delas. Não, porque minha mãe me esfregava com essa bucha, gente. Que me deixava com cada verdão vermelho. Tá vendo se eu soubesse? E por passar aquele céptico com álcool, né? É, nossa. Aí via que era uma coisa de louco. Nossa, saia correndo no país isso. Ai, as mães eram correndo. Mas se você tiver... Pode usar a bucha. Usa. Procura evitar de usar a parte mais dura. Usa só a parte mais macia. Usa a parte mais macia e troca a cada mês. Mas então, vamos lá. Eu tô usando sabonete líquido. Não vou colocar na bucha. Como que eu faço? Põe na mão e só faz assim? Só faz com a mão mesmo. Só faz com a mão. Já limpa? Já, claro que limpa. Claro que limpa. Você tá com o quê? Teoricamente, a pessoa tá tomando banho por dia, né? Se você ficar um mês e tomar banho aí... Não, é um banho por dia. Às vezes dois no calor. Banho por dia. Mas assim, tudo aqui... Você toma um banho oficial, que eu falo, com água, sabão bonitinho, sem negócio todo. E o segundo, quando tá acabando? O segundo, só a água. Por quê? Vou explicar. Só para explicar. As bactérias que você tem na pele, você tem um trilhão de bactérias na sua pele. Ótimas, porque elas impedem o crescimento de bactérias patogênicas. O primeiro banho que você faz, você tá tirando aquelas bactérias, que são bactérias que estão de passagem. Provinentes da poeira da pele, isso aqui tudo. Que tem que sair mesmo. O segundo banho, você vai tirar bactérias residentes que estão te protegendo. Que não pode, tem que ficar. Então, primeiro, o banho oficial, esse negócio total. O segundo, se quiser, tá com calor, isso aqui, só água. Só passa água e depois se enxuga. É um banho para se refrescar. Para se refrescar. Então, não usa, bucha. Mas, às vezes, eu acho que eu preciso dar uma esfregadinha nas costas. Não precisa, doutor. Esfregar mesmo. Então, esfrega. Quer esfregar, esfrega. Esfrega. Mas não passa, todo dia, eu vou tomar banho e vou usar esse negócio. Tá. Uma vez por semana, é só. Não precisa ser aquela coisa. Não precisa ser aquela coisa. Para finalizar, os lenços umedecidos. Ah, isso daqui também é a mesma coisa. Você tá opção. Bom, a pessoa troca... Ah, uma coisa que é importante. Diga. Gente, esses absorventes íntimos, tá? Ela não vai me esquecer de trocar esse negócio, que já teve caso aí todo, tá? Ela dá uma síndrome... Os internos? Os internos, gente. É perigosíssimo, é verdade. É perigosíssimo. Pode ter uma bacteriagem chamada de Staphylococcus aureus, que pode produzir uma toxina. A toxina vai te dar uma síndrome tóxica terrível. Então, tem que seguir... As horas que eles recomendam como máximo, né? 4 em 4 horas ou até menos. A higienização que é feita, umas 3, 4 vezes por dia, dependendo da mulher fazer. Ah, mas quer usar? Então, faz a opção de usar lencinhos de papel, esses lencinhos, tá? Umedecidos? Umedecidos, que eles agridem muito menos a região. Então, a gente não pode agredir esse lugar aqui, porque tem germes que rondando aqui. Então, você tem que cuidar da sua higiene. Então, lencinhos é melhor que qualquer tipo de papel. E o que que isso tá fazendo aqui? Ah, isso daqui é pra depilação, né? Se é bom depilar ou não depilar. Pra que que servem os pelos pubianos? Isso é uma proteção. Mas se você deixar um volume muito grande... Assim como os cílios. Exatamente. Mas você não pode deixar também um volume muito grande também, que ele vai albergar a bactéria. Então, você tem que fazer uma higienização correta, né? Você vai aparar, evitar de usar isso daqui. Apara com uma tesourinha. Uma tesourinha. Nada que possa agredir essa região. Porque isso daqui, a gente vê homem quando faz a barba, fica com a pele toda agredida. Eu sei, olha a minha barba aqui. Eu faço tudo, nossa. Isso daqui é uma tesourinha. Então, evita isso. Evita. E a depilação com cera? Essa com cera também é uma agressão, né? Você puxa o negócio, só quem fez sabe quanto que dói isso. E essa dor não é à toa. Então, tá fazendo micro cortezinhos todos daqui. Então, muito cuidado, higienização correta quando você fizer isso, mas sem usar esse sabonete bactericida, gente. Porque isso daqui vai te dar coisa pior do que se não usasse. Tá, perfeito. O doutor Roberto Figueiredo, o nosso doutor Bach, é biomédico e eu vou agradecer muito a Record por ter liberado essa peção ilustre aqui para ficar com a gente. O Instagram dele é arroba doutorbactériaoficial. Doutorbactériaoficial. Espera lá. Doutorbactériaoficial. 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 Bach, adorei. Eu também. Vamos fazer outras vezes, outras contas? Fechado. Pode trazer outras bactérias? Pode trazer. Bom, eu já tenho 400 a mais, já saio na frente. Acabamos. Só na mão. Acabamos de criar o grupo Reibach. Pronto. Reibach. Muito obrigada, viu? Boa tarde. Até a próxima.